Olha só pessoal, o serviço de hoje Terminando aqui a casinha Envarando pra gente tampar Olha aí como é que tá ficando Essa parte faltava só aquele pedacinho pra envarar E aqui já estamos terminando O Maico veio, ó E aí pessoal E aí galera Terminar aqui e tampar A gente vai colocar o fogãozinho aqui, ó Colocar o banco aqui também A gente vai limpar aqui ao redor Ó Toda envaradinha aqui desse lado Aqui também, ó Só falta ali por dentro A gente chegou cedinho aqui, ó Fazendo esse serviço Aí vamos cavar aqui o barro pra tampar também Já limpei aqui o barreiro, ó Barrrozinho vermelho daqui, ó Fica bom demais A gente vai fazer a calçadinha também aqui Continuando aqui os serviços A gente vai limpar aqui também Tirar esse estoco, ó Ajeitar todinho aqui Pra finalizar Refazer todinha a casinha aqui Tá ficando bom, né? Agora é só tampar, né? É, acertar aqui o piso, né? É Acertar aqui o piso, pronto A gente tá procurando o terminal de serviço aqui da casa e da casinha aqui Pra gente fazer a inauguração dia 13 de julho No aniversário do meu pai No aniversário do meu pai é dia 10, né? Mas só que a gente quer fazer dia 13 por conta que é um sábado Aí todo mundo pode vir, né? A família se reunir Porque é dia 10 na semana Aí na semana todo mundo trabalha, né? Aí não tem como vir Vamos fazer no final de semana Dia 13 de julho A gente tá se organizando Terminando aqui os serviços que tem que fazer Pra gente fazer a inauguração O maior presente do meu pai, né? A inauguração do sítio A gente vai fazer Se Deus quiser É por isso que a gente vai terminar logo os serviços aqui Terminar lá na casa também Organizando tudo Pra o dia 13 A gente vai fazer 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 Se inscreva no canal 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 E olha só Estava tampando aqui E meu pai está aqui Põe nas barginhas de feijão Põe foi muito Aproveitando essas barginhas de feijão aqui Que a gente pode perder não Quase um saco, né? Quase um saco, né pai? Uma catózinho aqui que tem ainda Vou levar aqui o saco, né? Agora está ficando aqui, né? De longe, né pai, hein? De longe dá pra ver o vermelho É, agora sim, tá parecendo com a outra, né? Fazer a calçadinha, né? Fazer a calçadinha e pronto, né? Fazer a calçadinha e pronto, né? Quando a biqueira a gente batia na cabeça É, agora não Mais tempo eu quero a calça na cabeça É que era baixo mesmo Ficando só o ouro, viu? Realmente Já tem umas pedrinhas aí Dá pra aguentar muito aqui, ó Vamos catar aqui no meio da roça Tem muita pedra aqui pra gente fazer a calçada Fazer a calçadinha e pronto, né? Fazer a calçadinha e pronto, né? Fazer a calçadinha e pronto, né? Fazer a calçadinha Fazer a calçadinha e pronto, né? Se inscreva. 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 E um grande abraço aqui também para José e Conceição de Paramotir. Muito obrigado por acompanhar a gente também. Se sinta abraçado por nós. Que Deus abençoe. E para quem não mandou um abraço por nome. Se sinta abraçado por mim, pelo meu pai, pela nossa família e por todos nós aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês que acompanham o nosso canal. Tchau, até a gente vai aparecer. E a gente vai se inscrever. E o meu Deus abençoe a nosso canal. E é isso aí, galera. E a galera. E o amarelo. E a gente vai dar um abraço. 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 Vamos lá.